Olá, hoje é quarta-feira, dia 22 de março. Seja muito bem-vindo ao novo Estúdio Veja. Aqui do meu lado, os colunistas Augusto Nunes e Felipe Moura Brasil. Tudo bem, senhores? Tudo bem, Silvio. É um prazer estar aqui com vocês. Tudo ótimo. É um prazer para mim também. Sempre estou lá no Rio e agora estou aqui em loco com Augusto e Silvio. É uma honra. Esse novo programa de TV já terá sempre convidados, como eu disse também, a opinião dos nossos colunistas presentes aqui no estúdio e uma novidade. Entre um bloco e outro, você terá o Giro Veja com as principais novidades do dia. Felipe, Augusto, começar aqui pelo assunto que está movimentando Brasília e a política. Parece que azedou de vez a relação entre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e o procurador-geral da República, Rodrigo Jano. Vou pegar aqui a frase que o Janot disse hoje para rebater o Gilmar Mendes e a gente faz uma contextualização. O Janot disse o seguinte, ele diz que ele procura se distanciar dos banquetes palacianos, fugindo dos círculos de comensais que cortejam desavergonhadamente o poder político. Ele, obviamente, apesar de não citar o nome, ele estava falando do Gilmar Mendes. Porque o Gilmar esteve com o presidente Michel Temer, com o presidente do Senado e o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia e o Eunício Oliveira, na semana passada. E o Gilmar está criticando a procuradoria. O Felipe até vai contextualizar um pouco melhor com a história da Ombudsman da Folha de São Paulo que tocou no assunto sobre as tais, o que eles chamam de coletivas em off. O Janot, aí com a temida lista lá em Brasília, chamou alguns jornalistas dos principais veículos e acabou passando informação. Felipe, começa por aí, vamos lá. É um ciclo de Ombudsman que se forma, porque Ombudsman é aquela figura do jornal que está ali para criticar as edições do jornal, representando os leitores, independentemente da redação. E a Ombudsman da Folha criticou essa história de membros da procuradoria reunirem vários jornalistas para dar essa coisa inédita, que é uma entrevista coletiva em off. Aí o Gilmar Mendes virou o Ombudsman da procuradoria, usando a coluna da Ombudsman da Folha para criticar esse vazamento por parte da procuradoria. E o Janot virou o Ombudsman de todo mundo, do Gilmar Mendes e da própria Ombudsman da Folha, criticando a matéria por ter dito isso, revelado essa informação que ele diz que é mentirosa, e criticando o Gilmar Mendes, essa indireta, mais direta dos últimos tempos. Exatamente isso. E usando palavras e expressões fortíssimas, desinteria verbal, decripitude moral. Exato. E, claro, que fez essa referência a essa promiscuidade de um membro do Supremo Tribunal Federal com o poder político. E isso realmente acontece. O Gilmar não tem tido nenhum pudor em ser visto, em ter conversado com Michel Temer, ele que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que vai julgar a cassação da chapa da Dilma e do Temer. Então, eles estão lá nessa intimidade toda, quando a cassação depende também do trabalho do Gilmar. Talvez aquele ministro relator, Herman Benjamin, se eu não me engano, tenha que ser como o Moro na Lava Jato, formar um embasamento da denúncia ali contra a chapa muito forte para o Gilmar não aliviar. Assim como o Moro, o pessoal da Lava Jato, tem que formar uma argumentação muito forte para o Lula não ser aliviado no Supremo, que tem sete ministros indicados pelo PT. Qual foi a informação que deixou o Gilmar tão incomodado? Augustinho, se surpreendeu algum nome dos nomes que já foram divulgados? Se divulgaram os nomes, quer dizer, nós sabíamos desde quando, acho que há meses. Só me surpreendeu a ausência de alguns, o Paulo Maluf, ele crescia pelo conjunto da obra figurar nessa lista. Agora, é uma piada você ouvir o Gilmar Mendes dizendo que quer anular revelações da delação da Odebrecht porque vazou isso. Isso é uma brincadeira. Ameaçou, falou que precisamos considerar essa hipótese. Eu cheguei no ano passado a cogitar isso. Ele marca conversas com as prisões que ele considera alongadas em Curitiba e agora ele quer fazer isso. Eu acho o seguinte, pode estar surgindo no Brasil uma segunda figura bastante extravagante, a primeira foi a do juiz do juiz, de futebol. Então acontece uma jogada qualquer lá, duvidosa, o Galvão, pode isso, o Arnaldo, que é o mais conhecido, o Arnaldo, César Coelho. E Arnaldo diz, o Gilmar pode estar querendo ser o juiz dos juízes de direito, dos promotores, dos procuradores, aí daqui a pouco vai ter que perguntar para ele, pode isso, Gilmar? Porque ele decide a duração da prisão, quer decidir quanto tempo, o que pode vazar, o que não pode vazar. Ele podia se preocupar um pouco mais com o trabalho dele, ele está comparecendo pouco ao local do trabalho. Exatamente. E tem vários processos a julgar. A gente fica com a impressão também de que quando as investigações chegam nos tucanos, o Gilmar Mente fala mais, fala mais duro, teve a alta cúpula do tucanato, está presente ali na lista do Janu, Aécio Neves, José Serra, Geraldo Alckmin, que vai ser investigado à parte no STJ, segundo as fontes da imprensa. Então, toda vez que os tucanos aparecem, parece que o Gilmar Mente fica mais chateado. É um ataque especulativo à República de Curitiba, que está acontecendo porque chegou a vez da turma do foro privilegiado. Claro que não pode ser coincidência, o barulho aumentou para burro. O pobre Sérgio Moro tem que explicar tudo. Exatamente. Aí você tem ali Tófoli também dando uns comentários que você vê que seguem a mesma linha do PT e o Gilmar Mente defendendo um pouco o resto. Fica essa impressão. A gente vai falar também de outro ministro do Supremo que tomou posse hoje, o Alexandre de Moraes, mas antes, nesse bloco, eu queria tocar num assunto que o Felipe vai gostar de comentar. Tem um blogueiro, tem um blogueiro, o senhor Eduardo Guimarães, que aparentemente está em maus lençóis. Felipe, foi ele quem telefonou para um assessor do ex-presidente Lula avisando que o ex-presidente Lula seria levado coercitivamente à Polícia Federal para prestar depoimento. Felipe, eu começo com você. Eu sei que, eu já até sei o que vem. Eduardo Guimarães é um desses blogueiros camaradas. O Globo fez uma matéria sobre a entrevista dos camaradas, que eram esses blogueiros aliados ali do PT, que foram lá no Instituto Lula, receber a pauta do chefe. E o título da matéria do Globo em 2014 era a entrevista dos camaradas. E esse termo, inclusive, foi pego de uma expressão usada pelo próprio Eduardo Guimarães, que ele falou, foi uma entrevista entre camaradas, não existe jornalismo isento. Então, essa figura, e a própria matéria dizia, o blog dele da Cidadania foi criado em 2005 e tinha banner da Prefeitura de Guarulhos, comandada pelo PT há 14 anos. Era o Sebastião, esqueci agora sobre o nome dele, petista, não tenho certeza, mas um petista que comandava ali a Prefeitura de Guarulhos, que era a mesma que foi acusada lá pelo Ministério Público também, de usar uma conta para disseminar, espalhar a informação durante a campanha eleitoral, de que o Aécio Neves era bêbado, é drogado. Então, saía tudo dali. A imprensa também divulgou na época que só no mês de maio ele recebeu 5.500 reais por essa propaganda no blog. Então, quer dizer, são os blogueiros camaradas que atuam em favor do PT, da esquerda, de um modo geral, candidato a vereador pelo PCdoB, que sempre foi a linha auxiliar do PT. E as informações de bastidor, que estão circulando agora há pouco, antes da gente começar a gravar, mostram que ele confessou tudo no depoimento, ele revelou a fonte, ele revelou que alertou ao assessor de imprensa do Instituto Lula, para alertar o Lula que ele seria conduzido coercitivamente a depor. Isso antes de publicar no blog dele a informação. É, exatamente. A Lava Jato argumentou, porque veio todo esse escândalo, em função de ser uma censura, um atentado à liberdade de imprensa. E a Lava Jato está argumentando que ele alertou ao investigado que haveria a operação antes de publicar no blog para dar informação à sociedade. Quer dizer, isso torna a atitude dele muito mais suspeita e passível de ser punida por obstrução da justiça. Olha só, isso aí tem tanto a ver com o atentado à liberdade de imprensa, quanto a abertura de um botequim, o fechamento de um botequim em uma zona residencial. É o primeiro. O programa mudou de nome, mas continua com a mesma ironia, a mesma arte. Sim, estamos aqui agora, ao vivo. O mesmo bom humor. Aqui, perto do Felipe, então eu não resisto. Ele não é jornalista, Eduardo Guimarães, ele próprio informou mais de uma vez que é comerciante. Ele não está lá e, portanto, não pertence à imprensa. É outra coisa. É um bucaneiro da internet aí que está lá para divulgar material que interessa ao PCdoB, partido ao qual é filiado, e ao lulopetismo aí em geral. É isso aí. Portanto, não é jornalista. Se não é jornalista, não tem fontes. Ele é abastecido por cúmplices, comparsas, parceiros, fontes, não. Então, não tem fonte a identificar. Havia a identificar a origem de um fato criminoso, que foi o vazamento de informações que resultaram na tentativa de obstrução da justiça. Por isso que ele foi ouvido. Então, você se solidarizar com esse cara é se solidarizar com alguém que, por exemplo, me acusa de ter sido agente da ditadura porque eu apareço numa foto que eu publiquei no meu blog, ao lado do presidente Figueiredo, em 1980. Eu era editor de política aqui, então essa é a prova. Eu servi à ditadura. São essas coisas que ele publica e tudo envolve a vida dele. Agora, é um cara que escreve também o seguinte, que o Sérgio Moro é um psicopata que põe em risco a sua carreira, do Moro, e a própria vida. Aí eu falo, isso aí é uma ameaça. Ele disse, não, eu estou conversando com os meus leitores. Como? Se isso aí não é ameaça, eu não sei o que é. Esse cara aí não é jornalista, não tem fontes, participou de uma manobra que era para obstruir a Operação Aletéia, o desdobramento da Lava Jato. E aí aparece gente se solidarizando com o jornalista e tal, conversa fiada. Conversa fiada de petista, que afeta a preocupação com a liberdade de expressão. Claro, porque o Moro, meu Deus, é por isso que ele persegue o Lula. Exatamente. Não tem como fazer com que essas pessoas não gritem, não usem qualquer margem que se dê para fazer proselitismo. Por falar em petistas, vocês já falaram aqui o nome de alguns, mas quem reapareceu de vez é o ex-presidente Lula. Foi a Paraíba, naquilo que ele chamou de inauguração popular do eixo leste da transposição do Rio São Francisco, praticamente para dizer que é o pai da transposição do Rio São Francisco. Enquanto vocês vão comentar, a gente vai exibir imagens do Lula discursando, cercado de diversas figuras que vocês conhecem bem, Lindbergh Farias. Estava lá a Glaze Hoffman, você que nos acompanha já vê o vídeo na sua tela. E olha o chapéu do ex-presidente Dilma Rousseff, algo a se destacar, né? Repara também que ali atrás o Lindbergh Farias, Augusto, ele está... Agora o Silvio Costa está entrando na frente, mas dá para ver o celular do Lindbergh Farias. Então ele alterna momentos ali em que ele faz selfie, imagino, e filma o ex-presidente Lula. Nossa, que coisa! E essa obra que a totalidade dela era para ser concluída em 2012, como eles anunciaram, mais um exemplo de uma promessa não cumprida do TV. E esse eixo em 2010. E aí a Dilma disse que ia terminar em 2016, não terminou, e agora em março vai ter o primeiro eixo. Exato. Eu disse até, fiz um comentário, é o seguinte, eu concordo com o Lula, é ele o pai da ideia. Porque você pega, não precisa nem de exame de DNA, porque as marcas de nascença já identificam o pai do filhote. Atraso no cronograma, que você falou, desvio de dinheiro, licitação dirigida, verba superfaturada, tudo, tudo. Todas as marcas do Lula estão lá. Só pode ser dele, deveria custar 8 bilhões, custou 9? Então é, do Lula, claro. E o discurso dele ali foi bem claro. Ele disse que os opositores rezem, ele usou esse verbo, para que eu não seja candidato. Rezem a Deus, que na cabeça dele é ele, porque segundo o depoimento, lá fiz até um vídeo sobre isso, ele falou, para as pessoas lerem mais a Bíblia, para não tomar o meu nome em vão. O Lula não é citado na Bíblia, Deus é citado na Bíblia. Mas agora ele se acha dele, que antes se comparava muito a Jesus Cristo, agora ele já está nesse patamar. Então deve estar querendo que rezem para ele. Ele também disse outra coisa engraçada, que ele falou que aos 70 anos a gente não pode mais acumular ódio. Acho que foi uma confissão de que no resto da vida dele ele acumulou muito ódio. Até os 70, pode, a vontade. Algo que a gente não pode deixar de dizer que o PT estimula e muito, que a esquerda estimula muito nos últimos tempos, é justamente o ódio. Especialmente em redes sociais. O discurso do nós contra eles era presente, inclusive, nas falas da ex-presidente Dilma, por exemplo. Aliás, ex-presidente do Lula eu não vou nem, não preciso nem dizer, né? Nessa frase que o Felipe está lembrando aqui, deixa eu ver o que eu escrevi nessa frase. Eles voltaram, eles voltaram, eles voltaram. Quem são eles? Quem são eles? Quer dizer, meu Deus do céu, depois da Lava Jato, o senhor teve um envolvimento criminoso profundo com a elite, com banqueiros, com os grandes empresários. Então, eles são quem? Ele está tendo o apoio de vários partidos, ele fez alianças com o PMDB. Quem são eles? É a maioria absoluta, quase totalidade, como disse o próprio Sérgio Moro, que apoia a Lava Jato? É isso? Ele usava essa expressão... Não está tudo bem nada repetindo o papelão da eleição municipal. Ele sempre usou essa expressão para se referir à elite, contra a qual ele jogava a população pobre, sendo que ele se aliou aos maiores membros da elite brasileira. E deixou de ser pobre, né, Felipe? Há muito tempo. Se tem algo que eu sempre me lembro, Augusto, é que você fala isso sempre em todos os programas, no seu blog e tal, que é que o PMDB esteve ali na carona com o parceiro preferencial do PT durante muitos anos. Não foi à toa. Se o depoimento, se a delação da Odebrecht fosse revelada antes do impeachment da Dilma, você teria o candidato eleito, a candidata eleita a presidente e o candidato a vice eleito por ela, os dois juntos, na parceria PMDB-PT. Foi isso. Todas essas bandalheiras ocorreram no governo, nos governos do Lula e da Dilma. E a Dilma governando com o PMDB. Tanto que os ministros, que eles agora, os petistas, ah, está aqui, esses caras têm que ser presos e tal. ministros como o da Casa Civil, que voltou, estou ruim para... Eliseu Padilha. Eliseu Padilha, o Moreira Franca, eles eram ministros da Dilma, até outro dia. Até outro dia. Agora eles estão ministros do vice da Dilma. Está tudo junto ali. Tudo junto. Não é coisa nossa, não, o PMDB. Acho que cabe até mais um raciocínio, Augusto, Felipe, não sei se vocês concordam, mas não é só lembrar que o PMDB na vice, na chapa presidencial eleita. Lembrar, na época do Mensalão, que no princípio, da formação do Lula 1, do primeiro governo Lula, tinha aquela coisa do Zé Dirceu, o camisa 10, o homem forte, de não vamos dividir poder. Então, era aquela, não vamos dar ministérios, muitos ministérios para vários partidos. Especialmente uma preocupação naquela época em não governar com o PMDB, e sim usar o PMDB para governar. O PMDB era um partido forte no parlamento. Quando o Mensalão é descoberto, cai todo mundo, eles correm para o PMDB e falam, precisamos de vocês dentro do governo agora. Então, é naquele momento que o PMDB é chamado para dentro do governo. E o Petrolão ficou insolido aí. A quadrilha do Petrolão foi formada assim. O que investiga a Lava Jato? Essas porcentagens que eles fizeram a divisão. E o Romero Juca já era líder do governo. Pronto. E agora os petistas também acusam o PMDB de tentar bloquear a Lava Jato, de tentar acabar com a Lava Jato, usar aquela gravação do Juca e tal, como se os petistas não estivessem ali aliados, inclusive com vários PMDBistas e com tucanos, para fazer anistia de crime de corrupção, de Lava Jato, em caixa 1, em caixa 2. O Sérgio Machado é o gênio da raça. Mas eles continuam com aquele mesmo cinismo de que só os outros querem acabar com as investigações. Eles roubaram... A pergunta é a seguinte, né, Felipe? Em que momento eles roubaram? Em que momento se deu a ladroagem? No governo do Lula e da Dilma. Ponto final. É isso aí. Ponto final. Você tem outros envolvidos? É outra história. Eu acho que todo criminoso, todo crime tem que ser punido, todo criminoso tem que pagar pelo que fez. Agora, tem que ter essa separação. Tem a turma do Petrolão e os outros. Tem que ter essa gradação. É bom ressaltar que o que está sendo investigado agora, mesmo que a gente esteja vivendo o governo Temer, são fatos acontecidos durante o governo do PT de Lula e Dilma Rousseff. Senhores, nós vamos precisar fazer um rápido intervalo, mas em dois minutinhos a gente está de volta. Tem outras notícias para comentar. Você fica agora com o Giro Verde, as principais notícias desta quarta-feira. Em dois minutinhos a gente está de volta. Boa noite. O ex-ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, tomou posse nesta tarde no Supremo Tribunal Federal. O presidente Michel Temer e os presidentes da Câmara e do Senado Rodrigo Maia e Eunice Oliveira estavam presentes. Moraes vai ocupar a cadeira de Teori Zavascki, que morreu em janeiro em um acidente aéreo e com isso herda cerca de 7.500 processos que eram do magistrado. Ele também será o revisor dos processos da Operação Lava Jato, que forem submetidos ao Plenário do Supremo. A exportação da carne brasileira despencou. Cerca de 74 mil dólares do produto foram exportados ontem, sendo que na segunda-feira tinha sido 60 milhões de dólares e quase 54 milhões de dólares na sexta-feira, dia em que a Operação Carne Fraca foi realizada. A explicação é justamente a ação da Polícia Federal. Segundo o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, a PF divulgou informações erradas sobre as investigações, como o uso de papelão nos embotidos. Lembrando que a Operação Carne Fraca apontou que agentes públicos recebiam propina para burlar a fiscalização de frigoríficos. Agora vamos para o noticiário internacional. Um homem matou três pessoas em um ataque que aconteceu do lado de fora do Parlamento Britânico, em Londres. Entre os mortos está o suspeito, um policial e uma mulher. Outras 20 pessoas ficaram feridas. A polícia trata o ocorrido como um ataque terrorista até que tudo seja esclarecido. O Giro termina aqui. Você acompanha essas e outras notícias em veja.com. A gente volta agora com o Estúdio Veja. Até amanhã. Estamos de volta com o Estúdio Veja, que hoje recebe os colunistas Felipe Moura Brasil e Augusto Nunes. Senhoras, continuando o nosso papo, como vocês acompanharam agora há pouco no Giro Veja, Alexandre Moraes tomou posse no Supremo Tribunal Federal, na cadeira do ex-ministro Teori Zavascki, morto em um acidente aéreo em janeiro. Acho que a grande atribuição dele, além dos 7 mil processos, inicialmente será ser revisor da Lava Jato. Vamos destacar isso daí. E, para mim, o que chamou a atenção foi a presença, eu anotei aqui, pelo menos 10 citados pelos delatores da Odebrecht. Estavam presentes na cerimônia. Vamos a eles. Luiz Fernando Pesão, governador do Rio de Janeiro, e Geraldo Alckmin, governador de São Paulo. Os senadores José Serra, Aécio Neves, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, Aloysio Nunes, ministro das Relações Exteriores, Bruno Araújo das Cidades, Eliseu Padilha, que o Augusto citou agora há pouco. Estavam todos lá, sentadinhos. Eles respeitam muito a justiça. É o grande beijamão, né? Todos interessados ali em ficar amiguinho daquele que os vai julgar. Eu vi lá o Fachin, ele, se quisesse encurtar o trabalho dele, ele poderia dar uma voz de prisão coletiva. Pois é. Se o Alexandre Moraes já se empossasse dando voz de prisão para todo mundo, já virava um herói nacional, já calava todos os críticos. E ninguém reagiria, não. E tem algumas imagens do Alexandre Moraes, você acompanha aí na sua tela. Acho que não tem muita surpresa, né, senhores? Inclusive no discurso dele também não tem surpresa, é tudo protocolar, né? A gente já falou muita coisa, vocês já comentaram, já escreveram sobre o que pensam do Alexandre de Moraes. Queria só fazer ali um rápido comentário, um rápido comentário de vocês sobre a expectativa da chegada dele ao Supremo. Começo por você, Felipe. Tem uma coisa que eu queria lembrar, que o governo Temer tem muitos problemas de comunicação sempre, mas o Temer, alguns vazamentos que ele faz funcionam. Como aconteceu com aquela carta durante o processo de impeachment, que ele acabou revelando que não cortaria os programas sociais. E ele vazou, enquanto ele estava escolhendo os indicados para a vaga do Teori Zavascki no Supremo, o nome do Ives Gandra Filho, que é um sujeito mais conservador. E ele queria alguém que fosse, que tivesse o consentimento da presidente atual do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. E ela tinha algumas divergências com as posições do Alexandre de Moraes. Mas quando o Temer vazou, o Ives Gandra Filho, que tem o perfil mais conservador ainda, e ela falou, não, então tá. Então vai o Alexandre de Moraes mesmo. Esse Supremo tem um monte de esquerdistas lá, são 11 ministros, 7 foram postos pelos governos do PT. E, de fato, quem tem o perfil mais conservador não é querido lá pela maioria. Agora, inclusive, está tendo lá a tentativa do Barroso de legislar mais uma vez e legalizar o aborto no STF, mais uma demonstração disso. Augusto, quero relembrar aí o que você pensa sobre o Alexandre de Moraes. É, eu acho que ele é jovem ainda, né, para o Supremo, ele vai ficar lá muito tempo. Eu espero que ele não faça a bobagem de se juntar à contra-ofensiva aí, que visa obstruir o avanço da Lava Jato, porque nada vai conseguir esse, agora pode ser chamado assim, milagre. A Lava Jato vai continuar avançando, se retar sob um ataque bravo, todos os movimentos aí no Congresso e no próprio Judiciário Supremo. E no Executivo também mostram isso, mas eu acho que a Lava Jato vai até o fim e deve ir. Eu realmente não me preocupo com essa história de, pô, terra arrasada, não vai sobrar ninguém, nenhum espaço em política fica vazio. Haverá candidatos, a deputados, se esses caras não puderem por causa de ficha suja, agora tem que ir até o fim, mesmo ir até o fim, incluir a punição do Lula, porque bota réu nisso. Pega carona no seu raciocínio, Augusto, então eu vou introduzir aqui rapidamente, porque na sexta-feira a gente vai tratar sobre esse tema mais longamente, que são as manifestações agendadas para o final de semana, para domingo. Eu queria saber qual é a expectativa de vocês e lançar aqui uma pergunta. Essas manifestações são a favor da Lava Jato, pelo menos foram batizadas assim, pelos movimentos de MBL, Vem Pra Rua, Revoltados Online e todos os outros. Qual é a chance dessas manifestações não se tornarem um grande fora-teme? É complicado, eu acho complicado quando a pauta se estende demais, a gente já falou isso aqui no programa, eu também sou a favor, o Augusto falou, de focar ali no fim do foro privilegiado, no apoio ao Lava Jato, porque quando se estende demais, acaba atraindo gente de fora e a população precisa mostrar a sua insatisfação com essa proteção, essa blindagem dos políticos investigados, e principalmente pelo Poder Judiciário também, pelas instâncias superiores, então a população tem de se unir contra isso, que é praticamente se unir contra todos os agentes petistas, tucanos, PMDBistas, é uma manifestação suprapartidária que tem de ser feita contra essa vigarice. Acho que, sobretudo agora, é muito importante a manifestação popular. Quando começou a articulação dessa manifestação de rua, a pauta era desse tamanho. Eu acho que eles criaram juízo e reduziram, mas as grandes bandeiras são essas duas, todo apoio ao Lava Jato e fim do foro privilegiado. Isso aí bloquearia a infiltração de grupos que vão querer gritar só o Fora Temer. O problema é que continua tendo umas sub-bandeiras, umas palavras de ordem secundárias, que dão margem... A cada um tem a sua. A cada um tem a sua. Então eles deviam se fixar nessas duas. Agora, porque isso não interessa à turma do Fora Temer. Eu acho difícil bloquear a presença desses grupos agora se a pauta não for bem concisa. Dois pontos e só. Como foi com o impeachment, não é? Era muito direto. Era muito direto. Eles vão tentar instrumentalizar, eles sempre tentam fazer isso no país inteiro, mas a população tem de reagir, tem de vaiar, tem de mostrar que aquelas pessoas não fazem parte dessa manifestação. Não é aquele desejo pelo qual elas foram para a rua. Isso aí. Para a gente encerrar, vamos falar de carne. Rapidamente, Augusto Nunes, como o Giroveja informou, as exportações de carnes abaram. O número foi, olha, de 63 milhões de dólares por dia. Caiu para 74 mil dólares. Ou seja, o efeito é devastador dessa operação carne fraca deflagrada na sexta-feira. O ministro Blairo Maggi, da Agricultura, falou que o mercado deve reduzir em 10% o mercado brasileiro. É um prejuízo e tanto, hein, Augusto? Olha, Silvio, eu gosto de, não gosto, eu costumo repetir uma frase que foi popularizada pelo Juscelino Kubitschek, quer dizer, eu não tenho compromisso com o erro. E eu já acho agora que posso ter errado, porque eu disse, inclusive, na TVJ, em comentários lá de um minuto, eu disse, não, a polícia tem mais é que denunciar isso aí, não interessa a repercussão sobre a economia, porque é um crime gravíssimo e tal. Mas até aquele momento, eu achava que o que tinha havido era uma venda em grande escala de carne estragada. De frango, papelão. Exatamente. Quando, na verdade, por exemplo, esse episódio do papelão, era, na verdade, a embalagem, né? O número de frigoríficos é pequeno. É preciso ter algum cuidado, né, Augusto? Aí eu falei, não, não é uma coisa espetaculosa, mas pode ser se não vierem mais informações que justifiquem aquele primeiro discurso. Exatamente. Porque qual deveria ser o discurso? Agora, neste momento, eu acho que o discurso correto seria o quê? Há mais um caso de corrupção envolvendo tais e tais partidos, agentes de saúde ali, fiscais, indicados por políticos e funcionários de grandes frigoríficos, ou médios, etc. Essa seria a ênfase correta. Agora, ao apostarem nessa carne estragada, eu que não tenho nada de vegetariano, não me animei a comer carne no fim de semana. É, não, você fica preocupado. Agora, se é só isso que a polícia apurou, aí foi espetaculosidade. Pois é. Felipe, enquanto você vai comentar, a gente vai colocar na tela uma piada feita no Chile. A propaganda veiculada no Chile diz o seguinte, é uma carne muito gostosa. Você olha, essa é uma reportagem de Veja.com, então ali tem algumas moscas na carne, ou seja, é uma piada nesse caso de extremo mau gosto, Felipe, mas é mais um elemento para mostrar como a imagem da carne brasileira lá fora O estrago é muito grande. Só para completar, exatamente, com esta apresentação que eles fizeram, eles feriram um setor da economia que é essencial para o Brasil abrandar a crise. Que é um setor consolidado, um setor fortíssimo. Consolidado, fortíssimo. É o maior exportador de carne do mundo, o Brasil. Exatamente. E vários países estão barrando, né, a importação agora de carne. Porque é normal, qualquer país, o Brasil faria isso se a polícia de outro país fizesse isso. Como nós ficamos preocupados em saber se a carne que estamos comendo é de boa qualidade. De fato, de início, eu até achei bom o nome, porque ele é muito representativo, o nome da operação só. Não a forma, obviamente, como ela foi divulgada, carne fraca, porque é muito representativo da corrupção, né, e do material ali, do produto que estava envolvido nessa operação. Eu separei um dado que há 4.850 plantas frigoríficas no Brasil e, desse total, três foram interditadas e 19 serão investigadas pela PF. É muito pouco, né? Muito pouco. E pouquíssimas exportavam, né? Menos ainda. É. Então, assim, houve realmente uma falta de preocupação com essa contenção, com esse dimensionamento do problema. E o problema disso é que acaba dando margem para que os aproveitadores, que criticam outras operações que são muito eficientes e fazem uma comunicação pelo menos razoável, acaba legitimando o discurso deles de espetacularização. Exatamente. Então, eles se aproveitam. E é por isso que a Polícia Federal, ela é dividida, tem vários grupos ali dentro da Polícia Federal, mas é preciso tomar cuidado para não acabar legitimando os inimigos da Polícia Federal. Uma vez fechado um mercado lá fora, um mercado externo, é muito difícil. Serão anos para recuperar esse terreno, o próprio ministro Guairo Maggi disse isso. Muito bem, senhores, nosso tempo, infelizmente, acabou, né? Mas esse aqui é só o primeiro estúdio, veja, com cara de sem edição ainda, né? Mas a gente vai voltar a conversar aí na sexta-feira e seguimos em frente. Muito obrigado, Felipe Moura do Brasil, que veio do Rio de Janeiro para São Paulo. Augusto Nunes, meu parceiro, que só subiu dois andares aqui, né? É bom fazer exercício. Muito bem. Quero ver mais. Obrigado, senhores. O novo Estúdio Veja termina aqui, mas a gente volta na sexta-feira. Até lá.